A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Meu sininho, meu sininho Meu sinão, meu sinão Bate de mansinho, bate de mansinho Din, din, dom, din, din, dom Está chovendo, está chovendo O que fazer, o que fazer Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva Pra se esconder, pra se esconder Está chovendo, escurecendo O que fazer, o que fazer Faça a janelinha, faça a janelinha Pra se esconder, pra se esconder Meu lanchinho, meu lanchinho Vou comer, vou comer Pra ficar fortinho, pra ficar fortinho E crescer, e crescer Meu lanchinho, meu lanchinho Já comi, já comi Cresço grande e forte, cresço grande e forte Você vai ver, você vai ver Você vai ver Você vai ver Olá, Mili amigo! Venha fazer parte do Mundo Mágico da Mili! Amizade que eu sinto Só eu e você É? Clique já neste botão abaixo! Cresço grande e forte Cresço grande e forte Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Ele bate as asas ele faz Ele bate as asas ele faz Ele bate as asas ele faz Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão 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 Ele bate as asas ele faz Mas tem muito medo é do gavião A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Mamãe e papai Mili, 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 beijos pra você O sol já saiu O dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha Hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos De aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço Do arroz e do feijão Quero comer legumes Verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte Pra brincar de montão É hora de ir pra casa Hora de descansar O sol já tá cansado Hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho Vamos nos limpar Lavar essa sujeira E o pijão a tocar Pega os sabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou Está na hora do papá Depois de comer tudo Os dentinhos escovar Na cama bem quentinha Já vou logo me deitar Só mais uma estarinha E os olhinhos vão fechar Ah A lua tá brilhando É hora de dormir Vamos sonhar bastante Pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem a uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem a uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem a uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Olá, milha amigos! Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos tomar bastante água Para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo muito mais Mili, mili, beijos pra você! Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos índiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapá Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem com o seu requebrado Parece um boneco desengonçado Olá, Mili Amigos! Aqui vai uma Mili Dica. Devemos sempre lavar as mãos antes das refeições e mastigar os alimentos com a boca fechada. Não devemos falar com a boca cheia. Ser educado é muito legal! Mili Mili Beijos pra você! Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili Você dança muito mais Olha só! A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili Você dança muito mais Olha só! Olha só! A Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili Você dança muito mais Olha só! A Mili Vai te mostrar como é É só se balançar Sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Vamos juntos para a selva, gira, Mili encontrar Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar E canta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Gira, Mili, mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué Na casa da Gira, Mili sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva, ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra, seu hipopátano e o tucão A Gira, Mili tem tantos amigos Em todos os anos, a pescoção Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma uê, uma ué Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Me encanta amigo para a gente ver Me encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Olá, milha amigo Estou passando para convidar para se inscrever em nosso canal do Youtube Peça ajuda a um adulto Mili, Mili, beijos pra você Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um tucano, ia, ia, oh O tucu voava pra cá, o tucu voava pra lá, o tucu voava pra todo lado, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um leão, ia, ia, oh O juba rugia pra cá, o juba rugia pra lá, o juba rugia pra todo lado, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha uma zebra, ia, ia, oh O tim corria pra cá, o tim corria pra lá, o tim corria pra todo lado, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um leão, ia, ia, oh O tromba barria pra cá, o tromba barria pra lá, o tromba barria pra todo lado, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um hipopótamo, ia, ia, oh A Mili no safari, ia, ia, oh A Mili no safari, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha uma macaca, ia, ia, oh A Mili no safari, ia, ia, oh A Mili no safari, ia, ia, oh A Mili no safari, ia, ia, oh Gira a Mili no safari, ia, ia, oh E no safari tinha um caranguejo, ia, ia, oh O Guga andava pra cá, o Guga andava pra lá, o Guga andava pra todo lado, ia, ia, oh Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua Nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama Salidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei seu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sopra a vela e faz um pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, chim, plum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Opa! Sopra a vela e faz um pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Pra brincar! Mamãe e papai, você sabia que ao postar fotos no feed ou stories marcando a Gira Mili, o seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Gira Mili! Mili, Mili beijos pra você! Olá, Mili amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela Transsiberiana e Transmongoliana! Mili, Mili beijos! ABC, DFG, HIJK, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC, nós aprendemos o ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Agora eu conheço meu ABC, agora eu quero ver você! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Now I know my ABCs, next time won't you sing with me! Now I know my ABCs, next time won't you sing with me! Next time won't you sing with me! Next time won't you sing with me! Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Cabeça, ombro, gilipé, gilipé, cabeça, ombro, gilipé, gilipé, olhos, ouvidos, boca e nariz, cabeça, ombro, gilipé, gilipé, agora sem cabeça! Vamos lá? Ombro, gilipé, 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 olhos, ouvidos, boca e nariz, ombro, gilipé, gilipé, agora sem cabeça e nem ombro! Gilipé, 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 olhos, ouvidos, boca e nariz, Gilipé, 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 agora sem cabeça, ombro e joelho! Pé, 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 olhos, ouvidos, boca e nariz, ombro, gilipé, gilipé, agora sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Ano e osvidos, boca e nariz! Now let's bring everything back! Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Head, shoulders, knees and toes, knees and toes Agora, sem o head Shoulders, knees, and toes, knees, and toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Shoulders, knees, and toes, knees, and toes Agora, sem o head, e shoulders Knees, and toes, knees, and toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Knees, and toes, knees, and toes Now, without the head, the shoulders, and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Toes, toes Now, without your head, your shoulders Your knees, and your toes Eyes, and mouth, and ears, and nose Now, let's bring everything back Eyes, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Eyes, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Eyes, and mouth, and ears, and toes Eyes, shoulders, knees, and toes, knees, and toes Eyes, and toes, knees, and toes Olá, Mille Amigo! Estou passando para convidar para se inscrever em nosso canal do YouTube Peça ajuda a um adulto Mille Mille Beijos pra você! Por boletinha Por boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau Boletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau, pau A giramini Tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Hummm Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lavo o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! A sapa na lava pá Na lava parca na cá A la mara la na la cá Na lava pá parca na cá Mas caixa lá! É sempre nele vepe Nele vepe neke Ele merele nele que Ele merele nele vepe Porque neke Mas que chulé! E se vi ne levi pi Ne levi perca na cá Ele merele nele que Ne levi pi perca na cá Mas que chulé! A sapa na lava pá Na lava porca na cá A la mara la na la cá Na lava pá porca na cá Mas caixa lá! A sapa na lava pá Na lava porca na cá O lúmuru 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 Lu lúmuru lúmuru Pupu porcunucu Muscochulú! Muito bem! Mamãe e papai, assistindo Giramili, os seus filhos aprendem nomes, frutas, verduras, legumes e muito mais! Educação e diversão é com a Giramili! Mili, Mili, beijos pra você! 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 Mili, Mili, beijos pra você!